Música Bem, o assunto da nossa próxima conferência é um defensor para o nosso tempo. Temos aqui uma ilustração provocante que faz pensar as tábuas da pedra e o dedo de Deus em segundo plano. E Êxodo capítulo 31, versículo 18 diz, E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte de Sinai, as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então Deus escreveu em pedra os dez mandamentos e os escreveu com o seu próprio dedo. Êxodo 32, versículo 16 diz, E aquelas tábuas eram obra de Deus, também as escrituras eram escrituras de Deus, colocadas por ele sobre as tábuas. De fato, há na Bíblia apenas algumas vezes em que Deus escreve. E nessas ocasiões, ele o faz com o próprio dedo. Desta vez, em Êxodo 32, versículo 16, Deus escreveu os dez mandamentos em pedra com o seu próprio dedo. Jesus também escreveu na areia com o seu... dedo. E quando Babilônia estava prestes a cair, a mão escreveu com o dedo na parede. Portanto, é fascinante. O próprio Deus escreveu com o seu próprio dedo. E quando Moisés quebrou essas tábuas, porque o povo de Deus havia apostatado, enquanto ele estava no monte, Deuteronômio 10, versículo 2 diz, E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas. Deus disse que escreverá nas novas tábuas, para que pudesse colocá-las na arca. Portanto, as tábuas do testemunho, que contém os dez mandamentos escritos com o dedo de Deus, foram colocadas dentro da arca. Bem, agora vamos primeiramente definir o assunto do pecado. É muito importante que tenhamos uma ideia clara sobre essa questão, porque há muitos ensinamentos no mundo e queremos ficar com uma base bíblica. 1 João 3, versículo 4. Qualquer um que comete pecado também transgrediu a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Será que está claro? Portanto, se você transgride a lei de Deus, então você está cometendo pecado. Então, se eu roubasse, estaria transgredindo a lei de Deus? Sim. Se faço qualquer coisa contrária à lei de Deus, segundo a definição do Novo Testamento, então estou pecando. É isso que o Novo Testamento diz. As pessoas gostam de dizer, mas a lei era para o Antigo Testamento. Agora, a definição que acabamos de ler está no Novo Testamento, sobre o pecado. Então, se olharmos no dicionário, o que significa transgressão? Transgressão é o efeito de agir para transgredir, quebra ou a violação de qualquer lei. Portanto, se você vai transgredir, é porque há uma lei. Romanos, capítulo 4, versículo 15, diz, Onde não há lei, também não há transgressão. Fascinante. Portanto, Adão e Eva tiveram uma lei. Eles devem ter tido uma lei. Se não, como seria possível que eles transgredissem? A lei de Deus pode ser mudada? Ela está escrita em pedra. E se duvidar de alguma coisa, está escrita em pedra. Agora, o homem pode alterar leis, mas a lei de Deus não muda. Na África do Sul, o país de onde eu venho, havia umas leis muito estranhas. Eram leis estranhas. E foram alteradas. No passado, havia ali uma lei que se chamava ato de imoralidade. Se um homem branco estivesse na companhia de uma mulher negra, ou vice-versa, era um problema. Então, você poderia ir para a prisão. Mas hoje, essa lei está anulada. Percebe? Você pode remover a lei ou remover o problema. Ou, se você quer, a lei permanece e você se torna um transgressor. Certo ou errado? Seja onde for, se não há lei, não há transgressão. Romano 6, verso 23, diz o salário do pecado, que nós acabamos de definir na Bíblia como transgressão da lei. Então, podemos ler, o salário de transgredir a lei de Deus é a morte. Portanto, esta é uma questão muito importante. Algumas pessoas dizem que não há mais lei, que não precisamos guardar a lei. Mas a Bíblia ensina claramente que se transgredirmos a lei de Deus, o salário, então, será a morte. Agora, o pecado nos separa de Deus. Vamos ler Isaías 59, versículo 2. As vossas iniquidades, ou seja, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isso é importante. Algumas pessoas gostam de colocar essa definição de cabeça para baixo. Eu prefiro manter a definição assim como está na Bíblia. O pecado é a transgressão da lei. E se você peca, isso provoca uma separação. Portanto, fomos separados de Deus por causa do pecado. Mas há um meio de resolver esse problema. E esse meio é Cristo. Romano 6, 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Portanto, há duas possibilidades. Adão e Eva pecaram. E o salário do pecado é a morte. Duas possibilidades. Ou eliminamos a lei, como no caso da África do Sul, havia uma lei, e era uma lei que não fazia sentido, e a lei foi anulada. Já não há mais lei, então já não há mais transgressão. Porque não há mais lei. Faz sentido? Portanto, se eliminamos a lei, isso resolve o problema. Então você está livre. E todos os que estavam na prisão por causa do ato de imoralidade, segundo essa lei, foram libertos. Cristo fez isso? Será que ele anulou a lei? Sim ou não? Não. E o que diz a lei? Morrerá. Mas Cristo poderia ter dito, eu fiz uma lei, mas essa lei era muito dura para vocês. Por isso, vamos anular essa lei. Mas Deus não muda. Portanto, agora estamos num beco sem saída. A lei diz, você certamente morrerá. Mas Cristo não tratou deste problema de forma leve. Se tivesse sido possível para ele retirar a lei, então não seria necessário para ele pagar a pena da lei. Sim ou não? Não. Assim que Cristo veio para morrer, e isso significa que ele pagou a pena. Certo? Então, será que a lei ainda é vigente? Sim ou não? Absolutamente. Mas algumas pessoas gostam de dizer que a cruz anulou a lei. Mas eu gostaria de dizer que a cruz é justamente a garantia de que a lei está vigente. A cruz é a garantia de que a lei ainda está vigente. Porque se tivesse sido possível anular a lei, então não teria sido necessária a morte de Cristo. Faz sentido? Ok. Estes textos são confusos? Não. Posso ser salvo guardando a lei? Não. Sou salvo por meio da graça. Cristo pagou a pena por mim. E ele morreu por mim, e por meio da graça sou salvo. Se eu aceito o seu dom de salvação, estou salvo pela graça. A lei não pode me salvar. A lei é apenas uma coisa escrita. A lei não é um meio para salvar. É apenas um meio de me dizer o que é certo e o que é errado. Faz sentido? Bem. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Pecaremos porque estamos debaixo da lei e não debaixo da graça? O que Paulo diz aqui? De modo nenhum. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é que a graça me salva e as obras não podem me salvar. Mas o pecado não tem domínio sobre mim. A transgressão da lei não deve fazer parte da minha vida. Então, agora, por acaso posso pecar? Sim ou não? De modo nenhum. De modo nenhum. A graça estabelece a lei. Eu olho para a cruz e digo, Uau, Senhor! Por que tiveste que sofrer e morrer por mim? E o Senhor me responde, Porque tu és um transgressor. E a lei exige que morras. Por isso eu paguei o preço por ti. E fiz justiça. A justiça foi feita. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você tem uma filha pequena e você tem uma filhinha e veem os rapazes e a estupram, a violam, a espancam, a mutilam, a estrangulam e a deixam morta. Horroroso. E você está destruído. Absolutamente devastado. E você chega ao tribunal e o juiz diz, O que vocês fizeram foi errado, por isso, não façam isso de novo. Agora podem ir. Como é que você se sentiria? Você ficaria irritado, não é? Porque não houve o quê? Justiça. Não se fez justiça. Mas Deus é 100% justo. Deus é também 100% misericordioso. É difícil ser ambos. Por isso, Deus tomou sobre si a pena e pagou o preço. E morreu. Será que Ele exige a sua morte também? Agora, esta é uma pergunta difícil. Ele exige que você morra. E que tipo de morte Ele exige? Ele exige a morte do velho homem do pecado. Em outras palavras, o velho eu tem que morrer. E o novo eu deve renascer da morte em Cristo por meio do seu poder e da sua ressurreição. E o novo homem será transformado e o novo homem transformado em Cristo. Vamos, então, caminhar em Cristo por esta estrada, o caminho da nova estrada nesta vida, e Cristo nos dará a força para fazer o que é certo. Temos uma segunda oportunidade. Temos uma segunda oportunidade, mas, voltando ao exemplo do assassino, que é condenado à morte, então ele se arrepende completamente. E ali está ele. E alguém está disposto a trocar de lugar com ele. E ele tem uma segunda oportunidade. O que fariam estes homens? Será que eles sairiam para matar outra vez? Ou será que considerariam que têm uma nova oportunidade? E diriam, é melhor caminhar por um caminho melhor. Por isso, Deus proíbe que a graça anule a lei. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Não somos salvos pelo que fazemos ou porque fazemos coisas boas. Por meio da lei vem o quê? O conhecimento do pecado. Romanos 3, 19 e 20. Portanto, a lei não pode me salvar. Só Jesus pode me salvar. Mas a lei pode me dizer o que é certo e o que é errado. Por isso, se eu sei o que é certo e não faço, então para mim será o quê? Pecado. Ok. Então a lei me diz o que é pecado. Romanos 3, 31 diz, Anulamos, pois, a lei pela fé? O que diz o texto? De maneira nenhuma. Antes, estabeleceremos a lei. É incrível como o pensamento de Paulo é distorcido sobre este ponto específico. Porque as pessoas acreditam que estão sob a graça e dizem que a obediência à lei é uma coisa judaica. Não, 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 não. A Bíblia ensina que estamos sob a graça e que as obras não podem nos salvar. Podemos fazer tudo o que é bom se não aceitarmos a Cristo, não seremos salvos. Porque só nele há salvação. Mas a lei me ensina o que é certo e o que é errado. Quando eu estou em harmonia com Cristo, eu vou guardar os seus mandamentos. Jesus diz, Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Romanos 3, 31. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Romanos 7, versículo 12. Portanto, a Bíblia me ensina claramente que a cruz não substitui a lei. Em vez disso, ela a estabelece. Estabelece a autoridade da lei. Porque se tivesse sido possível tirar a lei, então Cristo não precisaria ter vindo para morrer. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito gosta do pecado? Não. O Espírito não gosta do pecado. Assim que, se você está em Cristo, dizendo ao Senhor, quero fazer a tua vontade, mostra-me o que é certo e o que é errado, e a fazer o que é certo. O pecado quebrou essa relação e Deus fez para Adão e para sua mulher túnicas de pele. para vesti-los. Gênesis 3, versículo 21. É que eles tinham perdido as suas vestes de justiça e Deus, na sua misericórdia, disse, vou cobrí-los outra vez. E Ele lhes dá a promessa do Messias, que os recobre de justiça. Assim, o primeiro símbolo da morte foi um animal que morreu. certo ou errado? Sim, o animal morreu e se tornou um tipo de Cristo que iria morrer por nós. Agora, vamos dar uma olhada em outra lei, que é a lei cerimonial e dizia respeito a todas as festas, regras e regulamentos que Israel tinha que cumprir. Agora, lembre-se, os dez mandamentos foram escritos como? Lemos que pelo dedo de Deus foram escritos em pedra e onde é que tinham que ser postos? Na arca. O cerimonial da lei foi escrito por Moisés e colocado ao lado da arca. Vamos ler cuidadosamente. E aconteceu que Moisés, tendo acabado de escrever num livro todas as palavras desta lei, quem escreveu? Moisés. Foi num livro. Num livro. Não foi em tábuas de pedra. E quando foram acabadas, deu ordens aos levitas que levassem a arca para o Senhor, dizendo, tomai este livro da lei. Que livro? O livro da lei. E ponde ao lado da arca da aliança do Senhor vosso Deus, para que ele esteja por testemunha contra ti. Agora lembre-se, grave isto na memória. É bom memorizar a palavra de Deus. Uma tem que estar ali e é o livro da lei, está fora e serve como testemunho contra nós. A lei cerimonial é um testemunho contra nós. Assim que esta lei nos diz algo acerca de nós mesmos. Certo ou errado? Ela nos diz que somos pecadores. A lei dos dez mandamentos nos diz o que é pecado. Mas esta lei nos diz qual é a nossa parte neste processo. Ela nos indica a solução. Ela nos aponta para a solução. Existem duas leis diferentes. portanto, uma estava nas tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus e colocadas na arca. A outra foi escrita em pergaminho como um livro da lei e colocado ao lado da arca. Agora, a lei moral está na Bíblia. São os dez mandamentos que em Tiago são chamados de lei real. São chamados de lei da liberdade. Não a lei da escravidão. Vou lhes dizer algo. Se todo mundo neste planeta guardasse os dez mandamentos, todos seríamos livres. Certo? Você poderia sair de casa, entrar no seu carro sem ter que fazer seguro, nem precisaria de chave, bastaria entrar no carro, pisar no acelerador, não precisaria olhar para a direita ou para a esquerda, por medo de alguém lhe golpear a cabeça. Você estaria livre se todos obedecessem a lei de Deus. Certo ou errado? Ok. Êxodo 31 diz Era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Deuteronômio nos fala que foi posta dentro da arca. 1 João 3, versículos 4 a 8 e Romanos 4 dizem que a lei existia antes do pecado. Não foi por acaso que se diz onde não há lei não há transgressão, porque Adão e Eva transgrediram. Portanto, deveria haver uma lei, certo? Romanos diz que o objetivo da lei é revelar o pecado, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Deuteronômio 5, 22 e Salmo 19, 7 e Romanos 7 e muitos, muitos outros textos dizem que a lei é completa, é perfeita, é santa, é justa e boa. Isso é o que diz acerca da lei de Deus. E Salmo 111, versos 7 e 8 diz que permanecem para sempre os mandamentos. Vamos dar uma olhada na lei cerimonial. Ela é chamada de lei dos mandamentos que contém as ordenanças. Efésios 2, 15 Hebreus 9, 10 Foi escrita por Moisés e foi posta no livro da lei. Acabamos de ler isso. Foi colocada ao lado da arca e não na arca e foi dada após o pecado. Gálatas 3, 19 A lei foi acrescentada por causa da transgressão. Portanto, a transgressão requer que exista uma lei. Assim que outra lei foi acrescentada por causa da transgressão. Portanto, temos duas leis. Uma lei é cerimonial e a outra é moral. E o objetivo era revelar o remédio para o pecado. Levítico 6, 1, 6 e 7 João 7, 29 Mateus 27, 51 É temporária e caducará. Agora, temos que saber muito bem do que estamos tratando. De que lei estamos tratando? E precisamos entender os dois lados da questão. Porque a Bíblia usa simplesmente a palavra lei para as duas. E você precisa descobrir a partir do texto se ele está falando acerca da lei cerimonial ou da lei moral. É difícil. E você pode ficar muito confuso se você não conhece exatamente esta definição. Você tem que conhecê-la com exatidão. De modo que, assim como era, havia uma lei moral que estava dentro da arca e acima da arca havia uma cobertura de ouro que era chamada de propiciatório. É algo maravilhoso. Vamos estudar sobre isso daqui a pouco. E também o livro da lei escrito por Moisés com todas as leis cerimoniais e posto ao lado da arca. Existem quatro evangelhos escritos na Bíblia. São os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E as pessoas perguntam, por que as histórias se repetem? Qual é a vantagem disso? Pois bem, há muitas vantagens. Porque cada um tem um ponto de vista diferente. Mateus fala sobre Cristo, o rei. Marcos fala sobre Cristo, o servo. Lucas fala sobre Cristo, o homem. E João fala de Cristo, o divino. Portanto, aqui há vários aspectos da divindade. Agora, vamos dar uma olhada nos cinco livros de Moisés e vejamos, Gênesis, é o livro das origens, a queda e a promessa da redenção. Assim que Cristo está aí, Êxodo, Cristo no santuário. E vamos tratar deste tema também. Ele é incrível, maravilhoso. Levítico, Cristo nosso sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro representa quem? Representa a Cristo. Portanto, Levítico é Cristo nosso sacrifício. Números é Cristo o nosso guia. E Deuteronômio, Cristo a nossa recompensa. Portanto, cinco primeiros livros da Bíblia nos dão o plano da salvação sob a forma de um esboço. Nos falam da lei e a lei cerimonial nos fala sobre o remédio para o pecado e já que a solução está em uma pessoa, todos esses textos falam apenas de um único indivíduo e este é Jesus Cristo. Vejamos se podemos encontrar isso. Gênesis capítulo 26 versículo 5. Um texto fascinante. Por quanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Olhem, há pessoas que dizem que os mandamentos foram apenas para os judeus e que foram dados no Sinai nos dez mandamentos em tábuas de pedra. Certo ou errado? Bem, então, que leis, estatutos e preceitos guardou Abraão, então? Isso era antes dos judeus? Evidentemente, ele obedeceu aos mandamentos de Deus. Então, os mandamentos já existiam neste tempo. Estavam desde o princípio. Mas como os homens não são muito bons de memória, eles foram dados em pedra novamente para a posteridade. E Jesus disse, eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus deixou um exemplo. Ele obedeceu aos mandamentos. Jesus diz, não cuideis que vim destruir as leis. Ele se refere aqui ao Pentateuco, os cinco primeiros livros de Moisés, os livros que continham as leis dos dez mandamentos. assim que nem um jota nem um tio seriam omitidos. E isso inclui os dez mandamentos. E os profetas, tudo isso que foi dito pelos profetas, não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota nem um tio se omitirão da lei sem que tudo seja cumprido. Assim que, se você olhar para Jesus, você vai ver que ele não veio mudar nada. Ele veio cumprir. Aqui está o cumprimento da lei cerimonial e ele é a solução para o pecado. E ele veio porque a lei dos dez mandamentos havia condenado a todos os homens à morte. Mas ele veio para fazer justiça e pagar o preço. Portanto, na cruz, a justiça e a misericórdia se encontraram. Incrível! Jesus diz, é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Lucas 16, verso 17. Você percebe que a lei permanece? Sim ou não? Ok. Já esclarecemos isso. 1 João 5, verso 3. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. agora as pessoas dizem, eu não posso guardar a lei de Deus, isso é impossível. Eu tenho ouvido pastores dizendo a mesma coisa. Pastores que dizem que é impossível guardar os mandamentos de Deus e que não temos que guardar os mandamentos de Deus. E eles dizem, de fato, que os mandamentos de Deus foram abolidos. E eu respondo, pastor, me empresta a sua esposa hoje à noite? E ele me responde, o que você quer dizer? Bem, eu digo, se não existe mandamento nenhum que diga não adulterarás, não, 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 não foi isso que eu quis dizer. Então, o que você quer dizer? Como você explica isso? E eu pergunto, se eu mato a sua filha, está tudo bem? Não, não, é isso que eu queria dizer. Então, não se deve matar. E nós poderíamos citar todos os mandamentos. Você quer ou não que guardemos a lei? Isso não é estranho? Ou há ou não há mandamentos? O Senhor diz que os seus mandamentos não são pesados e vindo a ser perfeito, se tornou o autor da eterna salvação para todos. O que? todos quem? Todos os que obedecem. Hebreus 5, 9, obediência. Se você tem o evangelho sem obediência, você tem o evangelho pela metade. Então, você está em pé sobre uma perna só e vai cair. Agora, vejamos isto. Mateus 4, 10, Apocalipse 19, 10, ao Senhor, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Confirmem por vocês mesmos. Eu não estou citando o Antigo Testamento. Aqui, 1 João 5, 21, Atos 17, 19, Filhinhos, guardaivos dos ídolos. Amém? Este é o segundo mandamento. 1 Timóteo 6, 1, Que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Se você olhar com atenção, Marcos 2, 27, 28, Hebreus 4, 4, O sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do homem até do sábado é o Senhor. Aqui, honra teu pai e tua mãe. Mateus 19, 19, Não matarás. Romanos 3, 9, Não cometerás adultério. Mateus 19, 18, Não fornicarás. Não dirás falso testemunho. Não cobiçarás. Romanos 7, 27, No Novo Testamento, há lei ou não há? Sim, ela permanece. Absolutamente. Não toque na lei de Deus. Foi necessário que Deus morresse, porque essa lei ainda vigora. Gálatas 3, 19, Logo, para que a lei? Foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a semente a quem a promessa tinha sido feita. Qual foi a semente? Quem é? Acabamos de falar acerca disso. Jesus. E houve uma lei que foi acrescentada por causa da transgressão. Agora, pensem, senhoras e senhores. Transgressão requer que haja uma lei, certo? Portanto, vamos ler um pouco de forma diferente. Digamos, houve uma lei que foi acrescentada porque outra lei foi transgredida. Será que isso é o que diz? Então, que lei foi transgredida? Os dez mandamentos. Que lei foi acrescentada por causa da transgressão? A lei cerimonial. Ahá! Foi acrescentada uma lei por causa do problema que foi criado por causa da transgressão da outra lei. Simples, não é? Então, tínhamos a lei desde o princípio. Desde que o seu nome era Caim, ele disse, eu não vou obedecer. Vou trazer as obras das minhas próprias mãos. Há muitas pessoas que dizem isso. Sabiam disso? Incrível! E Abel disse, o senhor disse para trazer um cordeiro, porque o cordeiro representa o Messias que virá, que morrerá em meu lugar e derramará o seu sangue. E eu confio nos méritos do sangue do cordeiro. Ele foi salvo pela graça ou pelas obras? Já existia no Antigo Testamento graça? Sim ou não? Então, como é que uma pessoa era salva no Antigo Testamento? Por guardar a lei ou pela graça? Então, alguma coisa mudou? Não. Eu sou o senhor e não mudo, diz o senhor. Eu sou o senhor e não mudo. Vejamos a cerimônia que foi promulgada. E aqui está o santuário que teve que ser reconstruído de acordo com orientações específicas. Havia uma parede branca de linho branco ao redor. Havia uma entrada que era chamada de porta. e quando você entrava por ali, havia um altar de sacrifícios. E se você avançasse mais, encontraria uma pia de metal. E se você entrasse no primeiro aposento, o primeiro tabernáculo, havia um castiçal. E do outro lado, havia uma mesa de pães e no meio, havia um altar de incenso. E se você passasse ao segundo aposento, atrás deste, havia os dez mandamentos na arca, coberta por dois querubins. Isso é o que havia. Êxodo 25, 8. E me farão um santuário e habitarei no meio deles. Era um símbolo de que Cristo morava entre o seu povo. Como Moisés foi divinamente avisado quando estava para acabar o tabernáculo, foi lhe dito, faze tudo conforme o modelo que no monte te foi mostrado. Hebreus 8, 5. Tudo de acordo com o modelo. Nem um jota, nem um tio. Não mude nada. Deve ser exato. Deus é muito exato. E por isso, ele lhe disse exatamente como construí-lo. Cada pequeno detalhe. Cada pequeno detalhe é importante. Mas ninguém se importa em ler esses detalhes. E dizem que aquilo era para o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento foi escrito para a nossa exortação. Diz Paulo, assim é melhor a gente ter certeza que estamos lendo. Bem, todos esses detalhes o Senhor diz que são uma cópia do tabernáculo de um templo que existe no céu. E ele diz, a quem vencer eu farei coluna do templo do meu Deus. Portanto, as pilastras simbolizam os remidos. Interessante. Havia dinheiro que precisava ser pago para a construção e todos tiveram que contribuir com um preço. E todos tiveram que contribuir com um preço de redenção. E era o mesmo preço para os pobres e para os ricos. E assim que, se me lembro bem, era um quarto de Shekel de Prata. E todos tiveram que pagar isso. E Jesus enviou os seus discípulos para buscar o dinheiro da redenção da boca de um peixe. Lembram-se disso? E havia o suficiente para pagar por dois deles. e Jesus está mesmo disposto a pagar o preço da redenção por você. Agora, isto era um símbolo. As bases do santuário e todos têm que participar, têm que pagar, têm que renunciar a alguma coisa. E aqui havia uma porta exterior. Uma porta. e essa porta tinha uma cobertura com quatro cores. Tinha púrpura, tinha vermelho, tinha azul e tinha branco. E havia um fio de ouro fino. Púrpura é a cor da realeza, vermelho é a cor do sacrifício, azul é a cor da obediência e branco é a cor da justiça. Estas são as características de Cristo. E a propósito, se você quiser ter púrpura, tem que misturar o vermelho com o azul. Portanto, sacrifício e obediência são as coisas que produzem realeza. Uau! Isto é lindo! Jesus diz, eu sou a porta e ninguém vem ao Pai se não por mim. E se você não entra por essa porta, ele diz, não tem parte comigo. Então, Jesus é a porta. Havia apenas uma dessas portas, mas depois havia uma outra por aqui. Esta era chamada de porta e era do mesmo material. E depois havia outra no interior que tinha o mesmo material, as mesmas cores. Portanto, Cristo é identificado como a porta e com as cores e com o véu entre o primeiro e o segundo aposento. e se você vem por aqui, a primeira coisa que você vai encontrar é o altar do sacrifício. E o que acontecia ali? Um sacrifício. E a quem se representava nesse sacrifício? A Cristo. Então, o linho branco em volta é a justiça de Cristo. Quando você passa pela porta, em outras palavras, quando você aceita a salvação por meio de Jesus Cristo, é envolvido pela justiça de Cristo. Isso é lindo! É isso que se chama justificação. Você se encontra diante do altar de sacrifício e há um cordeiro e você é testemunha do sacrifício do Filho de Deus em símbolo para tirar os seus pecados. Hebreus 9, 24, diz que Cristo não entrou no santuário feito por mãos humanas figura do verdadeiro, porém no céu mesmo, para agora comparecer por nós diante da face de Deus. Portanto, o santuário terrestre era uma cópia do santuário celestial, onde Cristo é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 9, verso 8, diz, o caminho do santuário não estava descoberto enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo. O ministério de Jesus no céu só podia começar depois que o seu ministério na terra fosse concluído. Como é que nós sabemos disso? Porque no santuário terrestre não era autorizado ao sacerdote que entrasse no primeiro aposento até que o sacrifício tivesse sido feito. Havia um cordeiro e havia um carneiro da consagração. O cordeiro representava Cristo no início do seu ministério e o carneiro representava Cristo no final do seu ministério. E se o carneiro da consagração era sacrificado aí o sacerdote era autorizado a entrar no lugar santo. E a Bíblia nos diz que Cristo não entrou com sangue de cordeiros ou carneiros mas com o seu próprio sangue. Portanto, este serviço era interpretado como a garantia da vinda do Messias. É um simbolismo lindo. Símbolos que servem de exemplo e sombras das coisas celestiais como Moisés foi avisado divinamente. Hebreus 8,5 Assim, o tabernáculo colocado no meio do povo representava o ministério de Jesus Cristo. Agora, você acha que é importante que nós compreendamos o ministério de Cristo? Sim ou não? Eu creio que sim. Jesus habitou entre nós. João 1,14 Portanto, vamos estudar este ministério porque se nós o estudarmos nós então seremos capazes de discernir muitos dos enganos deste mundo. Muitas pessoas terminam o seu evangelho quando atravessam esta porta e ali se encontram já estão dentro sua vida segue como estava antes nada mudou. Não, não, não. Há mais no ministério. Você só viu o primeiro tabernáculo. Vejamos os móveis mais uma vez. Quando se entra havia um altar de sacrifícios depois uma pia de metal e depois ao entrar no primeiro aposento temos de um lado o castiçal também havia o altar de incenso e então havia uma mesa com o pão da proposição e havia um castiçal com sete lâmpadas e no aposento interior estava a arca da aliança portanto o pátio exterior representava a terra e a porta e o véu representam as três dimensões do ministério de Cristo três dimensões e não apenas uma havia quatro pilastras para o véu quatro coberturas quatro cores quatro ingredientes no pão da proposição quatro é o número da terra da plenitude da terra norte sul leste oeste toda a terra está coberta por esta redenção 48 tábuas 60 pilastras múltiplos de 144 mil as bases foram feitas de prata como está dito tudo feito a partir do dinheiro da redenção porque ninguém pode colocar um outro fundamento ao que está posto que é Jesus Cristo ele é o fundamento cinco barras segura uma estrutura cinco fatores mantém a unidade do espírito lembram-se há um só corpo um só espírito um só senhor uma só fé e um só batismo e um só Deus e Pai de todos cinco fatores que garantem a unidade do santuário agora vamos ao sacrifício trazia-se o cordeiro e o pecador se apresentava diante do cordeiro e o que é que ele tinha que fazer ele tinha que colocar a sua mão por cima do cordeiro e em seguida o cordeiro era morto e a gordura era removida e queimada a gordura é um símbolo do pecado e queimar a gordura era uma purificação do pecado portanto a gordura que está nas partes interiores envolvendo os órgãos internos torna-se um símbolo do pecado que é queimado em Cristo lindo simbolismo o cordeiro era atado aos chifres do altar Cristo é o cordeiro que é atado para o sacrifício e ele se torna ao seu sacrifício assim o cordeiro era atado com uma corda e era preciso que se sacrificasse o cordeiro era necessário que a pessoa tomasse parte disso você causou a morte de Cristo o cordeiro o sumo sacerdote tomava o sangue e o sumo sacerdote em certo sentido levava o sangue do cordeiro que purifica dos pecados e o próprio sumo sacerdote que era também um símbolo de Cristo claro que neste sistema o sumo sacerdote e o cordeiro são na realidade um mesmo símbolo mas naturalmente o cordeiro acaba morto depois do processo então o sumo sacerdote representa Cristo em certo sentido o Cristo ressuscitado Levítico 4 27 a 31 diz que se alguma pessoa do povo desta terra pecar por ignorância atentando contra algum dos mandamentos do Senhor então trará como sua oferta uma cabra sem defeito pelo pecado que cometeu e lhe porá a mão sobre a cabeça para se tornar uma oferta de expiação pelo pecado e a oferecerá no lugar do holocausto e o sacerdote faria expiação por essa pessoa como Cristo faz expiação por nós então o sacerdote é um símbolo então o pecado era perdoado há um plano para nos livrar do pecado assim é preciso pôr as mãos sobre o cordeiro vamos ler o que diz a enciclopédia judaica sobre o assunto diz a colocação das mãos sobre a cabeça da vítima é um rito ordinário pelo qual a substituição e a transferência dos pecados são realizadas em cada sacrifício há a ideia de substituição a vítima toma o lugar do homem pecador agora eu tenho uma pergunta o evangelho também lhes foi pregado sim ou não não lhes foi pregado como é pregado a nós foi pregado com símbolos se tivessem estudado a cerimônia eles teriam percebido o ministério de cristo através dela mas começaram a usar a cerimônia como um ritual e quando se ritualiza algo então perde-se o verdadeiro significado então o sumo sacerdote o cordeiro o sangue tudo aponta para jesus cristo que é o cordeiro de deus que tira o pecado do mundo joão 1 verso 29 ei lo olhem para ele aí está a tipologia é fascinante quando abraão teve que sacrificar a isaac e ele tinha que fazê-lo no monte moriá o mesmo monte onde depois o templo foi construído e o templo representa o santuário o ministério de cristo quando se escavava o monte moriá percebeu-se que salomão criara uma pedreira de onde se tiravam blocos de pedra e isso criou um vale entre as duas colinas e uma colina foi chamada de gólgota é fascinante que o monte moriá era uma colina e que jesus morreu no monte moriá uau ele morreu no mesmo monte simbolizando a morte do cordeiro meus filhinhos estas coisas vos escrevo para que não pequeis mas se alguém pecar temos um advogado junto ao pai jesus cristo justo portanto cristo morreu e agora que ele morreu ele ressuscitou e se tornou um advogado para nós então o trabalho de cristo terminou na cruz ou jesus continua fazendo algo ele ainda está fazendo o seu trabalho sim o preço do pecado foi pago plenamente mas a obra de cristo não está terminada ainda cristo é ainda o advogado nós podemos encontrar salvação nele mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões moído pelas nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar devemos confessar a ele sim ou não absolutamente vocês sabiam que há pregadores que dizem que não há nada mais malvado que possamos fazer do que falar sobre a natureza pecaminosa do homem se não falarmos do pecado então não precisamos de uma solução poderíamos seguir sem cristo certo ou errado ok todos estes símbolos representam o sumo sacerdote agora aqui está a pia de metal a pia de metal vinha logo após o sacrifício muitos sistemas religiosos vêm e querem aceitar a justiça de cristo vêm até a porta aceitam o sacrifício expiatório na cruz mas depois dizem muito obrigado agora estou salvo mas ainda falta lavar-se sim ou não a limpeza pelo renascimento uma mudança deve ocorrer no caráter algo tem que acontecer de modo que a pia de metal representa a lavagem por água ali está e você se lavava na pia de metal o sacerdote fazia isso como um símbolo porque um tabernáculo estava preparado o primeiro em que havia o candelabro e a mesa e os pães da proposição isso se chama santuário e o sumo sacerdote entrava nele diariamente mas não sem sangue agora isto é o que acontecia imagine isto o pecador traz o cordeiro o cordeiro é abatido as entranhas são queimadas e o que sobra do cordeiro é finalmente queimado fora da cidade e isso simboliza que Jesus ia morrer fora que ele seria morto e eliminado fora da cidade então o sumo sacerdote cozinharia uma porção uma pequena porção como parte cerimonial mas os críticos nos dizem que era do tamanho de uma ervilha e ele tinha que comer e simbolicamente os pecados confessados ao cordeiro eram transferidos para o sumo sacerdote agora ele simbolicamente levava os seus pecados como Cristo leva os nossos pecados agora o sumo sacerdote fazia um sacrifício por si mesmo além de todos os pecados confessados que ele tomava sobre si próprio ele levava aquele sangue e o levava para o santuário diariamente e o colocava nas pontas do altar assim um símbolo em símbolo os nossos pecados foram removidos e colocados no registro do santuário e a luz continuava queimando a luz representa Jesus a luz do mundo esta é uma representação da arca de Tito quando ele levou os móveis após a destruição de Jerusalém e todas estas coisas foram levadas onde elas estão hoje deveríamos perguntar Jesus diz em João 8 versículo 12 eu sou a luz do mundo quem me segue não andará em trevas mas terá a luz da vida o óleo que estava na lâmpada é um símbolo do Espírito Santo que difundiria a vida e através do Espírito Santo a fumaça o fumo do incenso subia com as orações dos santos desde a mão do anjo até a presença de Deus e isso tinha tudo o que ver com Jesus portanto o sacerdote queimava este incenso e isso representava as nossas orações subindo a Deus e sendo aceitas por Deus através de Jesus Cristo em seguida havia um sangue que era transferido ao se transferir o registro dos pecados para o santuário eu sou o pão da vida que desceu dos céus se alguém comer deste pão viverá para sempre e o pão que eu dou é a minha carne que eu darei pela vida do mundo esta era a mesa dos pães pão sem fermento sem pecado agora em outras palavras se você entrava estava coberto pela justiça de Cristo se aceitava o seu sacrifício o sacrifício de Cristo deveria ser lavado e renascer e em seguida o que você deveria fazer tornar-se partícipe da luz através do Espírito Santo Jesus é a luz do mundo a minha palavra a tua palavra é o que ilumina os meus pés é uma luz para o meu caminho e se você não participar do corpo de Cristo então Cristo não faz parte de você então você não tem parte com ele e você tem que falar com Deus através de Cristo portanto Cristo se torna o seu amigo pessoal você come dorme bebe e anda com ele e isso se chama santificação e a Bíblia diz que sem santificação não veremos a Deus não é suficiente dizer estou santificado se você não quer saber nada do resto você tem que aceitar todo o pacote ou nada é isso do que se trata portanto a mesa dos pães da proposição representa Cristo para o seu povo existem 12 pães 12 tribos de Israel 12 apóstolos os números tem muito significado os ingredientes do incenso representavam toda a humanidade Hebreus 9 verso 3 mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o santo dos santos agora ali vamos ao lugar santíssimo já falamos bastante por isso vamos balançar a cabeça para acordar estamos despertos muito bem porque agora nós vamos fazer algo realmente emocionante vamos olhar o segundo compartimento do tabernáculo dizem que o meu cabelo está todo despenteado o que importa bem o primeiro compartimento representa o compromisso diário com Cristo a participação com a palavra a participação na vida a vivência de uma vida em Cristo mas ele também contém o registro de todos os nossos pecados confessados está claro para todos porque o sangue foi transferido para as pontas do altar está certo portanto contém o registro de todos os pecados eu quero lhes dar boas notícias vocês são felizes se o registro dos seus pecados for transferido e registrado no santuário vocês são benditos essas não são más notícias são boas notícias porque os pecados registrados ali estão perdoados vocês sabiam disso todos os pecados que você confessou e foram transferidos para o cordeiro e para o sumo sacerdote foram registrados no céu são os seus pecados confessados então um dia quando o registro do céu estiver a ponto de ser expurgado e limpo de todo o pecado abrirão os livros e dirão aqui estão os registros dos pecados de Walter Weib e haverá uma lista tão longa que ela se estenderá mil vezes ao redor do mundo eu espero e o diabo dirá porque ele é o acusador dos irmãos certo ou errado e o que ele vai dizer eu sei que este homem cometeu muitos pecados mas nós então olharemos para o registro e ali estará escrito perdoados haverá algo mais? não mas ele também fez isso sim de fato ele fez está aqui mas está escrito perdoado agora se ele puder mencionar algum pecado que não conste da lista você está em apuros portanto entregue a sua lista ao santuário confesse e renuncie e você estará seguro o juízo é uma boa notícia se os seus pecados estão ali no santuário agora no céu um dia eu tenho uma boa notícia para você a redenção de Cristo é tão completa você vai comparecer diante de Deus e não apenas como pecador perdoado mas como um indivíduo que nunca tivesse pecado a que distância Deus vai lançar os seus pecados? tão longe quanto é o leste do oeste isto é infinitamente longe não há como eles voltarem para você comparecerá diante de Deus como se nunca tivesse pecado e terá um direito perfeito ao céu se o registro dos pecados estiver ali gravado é a coisa mais linda do mundo é a doutrina mais linda do mundo não há nada a temer se nós tivermos confessado os nossos pecados e os tivermos abandonado lembram-se de Maria Magdalena lembram-se dela ela foi acusada mas Jesus lhe disse nem eu te condeno certo? isto é a graça isto se chama graça e então o que ele disse? vai e não peques mais o que é isto? ele a colocou debaixo da lei portanto a lei e a graça vão juntas então agora o registro do pecado está ali mas uma vez por ano o registro dos pecados era limpo uma situação bem mais séria ele tinha sinos ao redor dele romãs e sinos romãs e sinos romãs e sinos e os sinos soavam e lhe amarravam uma corda a perna porque se ele entrasse na presença do Deus Santo com pecados ele morreria instantaneamente e teriam que puxá-lo para fora do véu morto isso é uma coisa muito séria de modo que era uma situação muito grave o sacerdote fazia plena confissão dos seus pecados e isso assegurava que todos os seus pecados tinham sido espiados e em seguida entrava na presença do Deus Santo estava na presença no lugar santíssimo e havia ali os dez mandamentos e as tábuas de pedra os dois anjos e a glória do Shekinah que aparecia por cima dos dez mandamentos que contém a lei de Deus que condena o pecador à morte se ele é um transgressor e havia uma cobertura de ouro fino o propiciatório que representava a misericórdia de Cristo cobrindo-nos da condenação da lei fascinante esta cobertura era de ouro um côvado e meio de altura e as grades onde o sacrifício era queimado fora do altar eram também de um côvado e meio de altura pequenos detalhes como este só me deixam impressionado em outras palavras a justiça de Deus é tão elevada quanto a sua misericórdia incrível aqui ele entrava e aspergia o sangue especial no véu que continha evidentemente os dez mandamentos muita paz tem os que amam a tua lei e para eles não há tropeço salmos 119 105 olhem para os móveis havia o altar de sacrifícios a pia de metal em seguida de um lado a mesa dos pães da proposição do outro lado o castiçal e então o altar do incenso em seguida a arca era em forma de cruz era em forma de cruz e a sua sombra lindo ora quando estas coisas estavam preparadas assim durante todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo cumprindo o serviço representando a santificação na vida portanto temos um grande sumo sacerdote Jesus Cristo filho de Deus Hebreus 4 14 temos este privilégio hoje temos um sumo sacerdote assim que está assentado à destra do trono ministro do tabernáculo do verdadeiro santuário que Deus fundou e não o homem existe um tabernáculo que Deus fez sim ou não ora as escrituras existem para nos admoestar e para nos dar a verdade a Bíblia diz que há um santuário e por isso eu creio que existe um santuário mas vindo Cristo por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário vendo executado uma vez uma eterna redenção Hebreus 9 11 e 12 Cristo é o sumo sacerdote e o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo o sistema de sacrifício terrestre chegou ao fim a lei cerimonial foi abolida por quê? porque foi cumprida em Cristo se agora eu pegar um cordeiro e o sacrificar hoje pelos meus pecados eu estou dizendo que o sacrifício de Jesus não foi suficientemente bom agora os judeus querem reconstruir o templo restabelecer o sistema de sacrifícios não é verdade? quero dizer que isso é uma blasfêmia e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades ora onde há remissão destes não há mais oferta pelo pecado tendo pois irmãos ousadia para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus pelo novo e vivo caminho temos um novo pacto com Cristo e é o mesmo que o antigo mas este foi cumprido em Cristo e agora eu olho para Jesus eu não tenho mais que olhar para os cordeiros e carneiros tenho que olhar para Jesus portanto o templo foi realmente eliminado e deve continuar assim tempo para um novo templo é o que eles dizem mas eu não penso assim porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos figura do verdadeiro mas no próprio céu para que vamos construir um na terra se já há outro no céu para que não faz sentido certo então observemos este serviço Cristo oferecendo-se uma vez para retirar o pecado de muitos aparecerá uma segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação portanto pode salvar perfeitamente aqueles que se aproximam dele e de Deus tudo que o sumo sacerdote usava todas as suas roupas representavam a Cristo a veste interior é branca como a justiça de Cristo a exterior o éfodo e todos estes símbolos a porta o portão o véu cada pedra as doze pedras as doze tribos tudo remete ao tabernáculo mesmo o teto do tabernáculo o revestimento exterior era de pele e representa a humanidade de Cristo em seguida você tem as cores que estão associadas com as portas portanto a pele de texugo simboliza a Cristo que velou a sua divindade com a humanidade Cristo salvador peles de carneiro tingidas de vermelho Cristo no seu sacrifício a cobertura de pelos de cabra a justiça de Cristo e no interior um revestimento real azul escarlate e púrpura Cristo salvador exaltado isto é fascinante agora as sete festas judaicas anuais também estão associadas ao serviço do templo isto está tudo escrito na lei de Moisés havia o tipo e o antítipo havia a páscoa judaica que representava o sacrifício do cordeiro representava a crucifixão notem que era no mês de Nissan 14 em seguida havia a festa dos pães asmos no dia seguinte este é Cristo corpo de Cristo Cristo na tumba Nissan 15 e então tinha uma festa das primícias em Nissan 16 assim temos 14, 15 e 16 os três dias da crucifixão sexta, sábado e domingo da ressurreição assim que até nas suas festas anuais estavam celebrando a obra de Cristo isto é surpreendente é incrível e em seguida havia a festa das semanas que era em Sivan 6 50 dias depois era o Pentecostes e esse celebrava a doação da lei as ferramentas da justiça como é correto em termos de sua obediência a graça provém de Deus e agora estavam totalmente equipados ao mesmo tempo em que foram enviados a pregar Cristo a solução para o problema do pecado a lei define o pecado o problema do pecado e Cristo é a solução para o problema do pecado portanto o custo da redenção é Cristo portanto as cinco trombetas a festa das trombetas em Tisri era o prenúncio do juízo e do movimento adventista o dia da expiação o juízo do pré-advento Tisri 10 e em seguida a festa dos tabernáculos e o regresso para casa e agora vejam isto o dia da expiação e a colheita da redenção viria depois portanto a purificação do santuário terrestre isto é uma ideia magnífica do dia do juízo isto é o que representava portanto soavam as trombetas e traziam dois caprinos e um era chamado o bode do Senhor e o outro era Azazel e era o bode emissário que seria solto no deserto Azazel significa o mal Lúcifer então eles lançavam sortes e o bode emissário era conduzido para o deserto e não era sacrificado ele não morria ele era apenas levado para o deserto mas o bode do Senhor era sacrificado então ao som de trombetas este símbolo do juízo Apocalipse 14 6 e 7 e Joel 2 1 o bode do Senhor era sacrificado e o sumo sacerdote entrava com este sangue para o lugar santíssimo lembram-se dos sinos e das cordas amarradas aos seus pés Hebreus diz mas no segundo aposento o lugar santíssimo só o sumo sacerdote uma vez por ano entrava não sem sangue Levítico 16 19 e daquele sangue as perdirá sobre o altar com o seu dedo sete vezes e o purificará portanto isto purificava o santuário das imundícias dos filhos de Israel e o santificava lembram-se que todos os pecados estavam registrados ali todas estas coisas do santuário precisavam ser limpas assim farás a expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados e assim farás para a tenda da congregação que reside com eles no meio das suas imundícias portanto todas as coisas tinham que ser limpas a partir do registro do pecado portanto o sumo sacerdote tomava todos os pecados que tinham sido confessados no final daquele ano e saia e colocava suas mãos sobre o bode emissário e pressionava suas mãos sobre ele e transferia o registro dos pecados quem te fez pecar? quem te fez pecar? Satanás te fez pecar portanto se Satanás te fez pecar este registro é transferido para o bode emissário Azazel que significa Lúcifer e ele um dia pagará o preço pelos pecados perdoados se você não confessou os seus pecados quem pagará por eles? você pagará agora ele não se torna o portador do pecado porque a Bíblia diz sem o derramamento de sangue não há o perdão dos pecados então ele é enviado ao deserto porque naquele dia se fará expiação por vós para vos purificar e sereis purificados de todos os pecados os vossos pecados diante do Senhor Levíticos 16 30 então no dia do juízo você estará diante de Deus com quantos pecados sobre si? nenhum não é espantoso? isto é fenomenal a purificação por Jesus é total de pé diante de Deus como se nunca tivesse pecado a sua redenção é completa vinde então e arguime diz o Senhor ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate eles ficarão brancos como a neve ainda que sejam vermelhos como o carmesim se tornarão brancos como a branca lã se confessarmos os nossos pecados isso é muito importante ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quanta injustiça? de toda a injustiça há pregadores que falam o oposto disso dizem que não há maior dano que possa ser feito do que pregar acerca da condição pecadora do homem mas temos que reconhecer e confessar os nossos pecados se desejamos ser participantes da salvação portanto esse era um período de confissão final de purificação um tempo de juízo e aqueles que não participavam eram cortados do povo esta é a mensagem do santuário a purificação do santuário e ele me disse até duas mil e trezentas tardes e manhãs e o santuário será purificado Daniel 8 14 chegará um tempo em que Cristo entrará no seu segundo aposento e começará a purificação do santuário e nós trataremos desta profecia dos dois mil e trezentos anos em uma outra conferência em dois mil e trezentos dias o santuário será purificado segundo a bíblia este julgamento tomará lugar e eu continuei olhando e foram postos uns tronos até que o ancião de dias se assentou e se assentou o juízo e se abriram os livros e eis que veio um como filho do homem e se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele porque há determinado um dia em que há de julgar o mundo atos 17 31 é melhor que tomem nota do juízo está vindo segunda aos coríntios 5 10 porque todos precisaremos comparecer diante do tribunal de cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo ou bem ou mal portanto onde você gostaria que os seus pecados estivessem na sua cabeça ou nos registros do santuário ei é melhor tê-los no registro do santuário o senhor julgará o seu povo há uma lista e se essa lista for bem longa bom é bom para você mas se essa lista for curta demais você pode estar em apuros portanto examine-se a si mesmo se você está no senhor eis que cedo venho e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra Apocalipse 22 12 a vinda do senhor irá revelar estas coisas penso que não temos nada a temer os dois mil e trezentos dias tem um tempo específico começa em 457 a.C. e se temos dois mil e trezentos dias ou anos chega até 1844 é um tempo interessante é um tempo muito interessante foi nesta época que o manifesto comunista foi escrito esta época em que foi divulgada a teoria da evolução ao mundo precisamente em 1844 foi esta época em que houve um grande choque entre o Messias e o não-Messias a música do mundo foi escrita sobre a criação temei a Deus e dai-lhe glória porque é vinda a hora do seu juízo qual será a norma de julgamento? vamos perguntar vamos perguntar a Bíblia assim falar e assim proceder como devemos ser julgados pela lei da liberdade a lei vai ser o padrão de julgamento Tiago 2 verso 2 vamos ouvir a conclusão de toda a questão Eclesiastes 12 13 e 14 temei a Deus e guardai os seus mandamentos porque isto é o dever de todo homem porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto quer que seja bom quer que seja mal será que ouvimos muito falar sobre isso no mundo hoje? não, não, não se me amais diz Jesus guardareis os meus mandamentos amados se o nosso coração não nos condena temos confiança para com Deus e qualquer coisa que dele pedirmos dele receberemos porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável a sua vista 1 João 3 21 e 22 é tão simples assim peça perdão a Deus e o seu registro de pecado confessado será feito no céu vai e não peques mais come o pão da vida bebe da água da água da vida toma a luz do mundo a luz viva come e bebe da tua religião não é bom ter uma religião pela metade e então quando Cristo voltar estarás limpo de toda a tua injustiça tudo isto nenhum deles estará sobre a tua cabeça nenhuma mancha a justiça de Cristo te cobrirá novamente se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça 1 João 1 verso 9 arrependei-vos pois e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados este é um evangelho que não escutamos hoje em dia mas esta é a verdade senhoras e senhores esta é a verdade crê no Senhor Jesus e será salvo mas acreditar é fé e a fé sem fazer algo sem obras é inútil quem é injusto faça injustiça ainda e quem está sujo suje-se ainda e quem é justo faça justiça ainda e quem é santo seja santificado ainda Apocalipse 22 11 muito em breve este decreto vai sair e a porta da graça fechará e se você estiver no lugar no lugar imundo será tarde demais você permanecerá imundo se você estiver do lado justo permanecerá justo e muito em breve o senhor virá o senhor não retarda a sua promessa ele é longânimo para conosco não querendo que ninguém se perca mas que todos cheguem ao arrependimento as vezes eu me pergunto quando eu vejo o mundo desta forma senhor por que tu não vieste ainda há gente que diz que Deus vai ter que pedir desculpas a Sodoma e Gomorra se não voltar logo porque as coisas estão tão más mas eu sei que o caráter de Deus é muito paciente aqui está a paciência dos santos aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Jesus virá em breve em breve virá sobre as nuvens e esta é a minha oração que cada um de nós tenha um entendimento correto do que significa serví-lo o serviço não significa simplesmente cantar aleluias significa aceitá-lo como salvador pessoal meu salvador pessoal e meu rei e um rei é alguém a quem tem que se obedecer não porque ele queira mandar em mim não Jesus o senhor demonstrou que veio para lavar os pés não é verdade? ele não veio para dominar sobre nós mas nos pede obediência porque isto é bom para nós é o certo para nós e ele diz escreverei as minhas leis sobre os seus corações este vai ser o nosso novo pacto e quando a lei estiver no nosso coração vamos fazer o que é correto eu lhes asseguro que as suas relações vão melhorar o amor uns pelos outros vai melhorar se se voltarem para a obediência regressando a um relacionamento de obediência a Deus e não precisamos temer nada quanto ao juízo se tivermos confessado os nossos pecados nada e quanto mais longa for a lista de pecados confessados no céu melhor porque isso significa que todos estão lá e podemos renunciar e esquecê-los esta é a minha oração para vocês na palestra que se segue vamos ver o outro lado da moeda porque até agora eu tenho me esforçado para mostrar para vocês os critérios que a bíblia apresenta quanto a salvação e um relacionamento com Cristo e o que os dois implicam amanhã veremos as contrafações vamos identificar o anticristo pelo nome e eu sei que alguns poderão ficar chocados ou ofendidos mas se ficarem zangados fiquem zangados comigo mas não com a palavra de Deus podem até jogar tomates em mim mas continuem vindo continuem assistindo alimentando-se da palavra vamos ver que é possível analisar tudo isso juntos muito obrigado e aí Obrigado.